Cansado de perder oportunidades por falta de qualificação Não te contratam porque não têm experiência Está buscando o seu primeiro emprego Você quer um salário melhor Qualificação é a chave para quem quer um emprego e salário melhor Milhares de alunos conseguiram isso por se qualificarem com este curso de Informática Básica Online Informática é obrigatório para o seu currículo Curso de Informática Básica Online essencial para o mercado de trabalho com certificado válido em todo o Brasil Os nossos treinamentos irão ajudar você conseguir um emprego de forma rápida mesmo que você não tenha nenhuma experiência O objetivo do Academia da Informática é tornar acessível à população cursos de qualificação profissional focado no mercado de trabalho Atualmente já formamos mais de 100 alunos em todo o Brasil Começando hoje o seu curso de Informática Básica Online você receberá mais 3 bônus de presente Bônus 1 – Curso Comunicação Empresarial em Vídeo Bônus 2 – Curso Conseguindo um Emprego em Épocas de Crise em Vídeo Bônus 3 – Curso Atendimento ao Cliente em Vídeo O valor total do curso de Informática Básica Online mais os 3 bônus é de R$ 1.238 Porém hoje você poderá optar pelo plano básico de R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,90 no cartão Plano completo por R$ 257 ou 12 vezes de R$ 25,04 no cartão Ou ainda o plano premium por R$ 327 ou R$ 31,86 em 12 vezes no cartão O que você vai aprender? Histórico da Informática e Sistema Operacional Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint LibreOffice Sistema Operacional Android Microsoft Word Completo Microsoft Excel Completo Microsoft PowerPoint Completo Histórico da Informática e Sistema Operacional Completo Sistema Operacional Linux Completo Currículo Total Premium Empregos e Negócios via LinkedIn Premium O valor total do curso de Informática Básica Online mais os 3 bônus é de R$ 1.238 Porém hoje você poderá optar pelo plano básico de R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,90 no cartão Plano completo por R$ 257 ou 12 vezes de R$ 25,04 no cartão Ou ainda o plano premium por R$ 327 ou R$ 31,86 em 12 vezes no cartão E quais as vantagens do curso de Informática Básica Online 2.0? Tem a mesma validade de um curso presencial Válido em todo o território nacional Válido como extensão universitária, horas complementares, atividades extracurriculares Enriqueça seu currículo, aumentando as chances de conseguir um bom emprego Ajuda nas promoções internas nas empresas, aumentado as chances de ocupar um cargo melhor Gratificações adicionais conforme plano de carreira Concursos públicos, mediante verificação do edital Provas de títulos, mediante verificação do edital Você receberá um certificado no formato em PDF Para deixar você mais tranquilo, daremos 7 dias de garantia Se você não gostar do curso ou não for o que você estava esperando Devolvemos 100% do seu dinheiro sem te perguntar nada O valor total do curso de Informática Básica Online mais os 3 bônus é de R$ 1.238 Porém hoje você poderá optar pelo plano básico de R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,90 no cartão Plano completo por R$ 257 ou 12 vezes de R$ 25,04 no cartão Ou ainda o plano premium por R$ 327 ou R$ 31,86 em 12 vezes no cartão